Padre Robson foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Sobre esta denúncia que falo neste podcast, eu sou Washington Luiz, repórter do podcast Notícias do Momento. A denúncia foi apresentada ontem pelo Ministério Público, além do Padre Robson, mas 17 pessoas também foram denunciadas por organização criminosa, apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro doado por fiéis à Associação Filhos do Pai Eterno. De acordo com a denúncia, Padre Robson comandava um esquema criminoso que desviava as doações dos fiéis. Por outro lado, a defesa do Padre afirma que não há nada de novo nesta denúncia. e reafirma que o religioso é inocente. Agora é esperar a sentença do juiz. A Vip diz que confia na justiça e espera que, ao final do processo, todas as dúvidas sejam esclarecidas. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui você fica bem informado.